Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Quais são os critérios para que uma pessoa seja assistida espiritualmente durante o tratamento espiritual à distância? Eu acho muito pertinente esse questionamento, porque permite que a gente entenda alguns pontos que são fundamentais para todos nós. Vamos lá. Primeira coisa, Rubi, todos nós somos assistidos a qualquer momento do dia, quando a gente volta o nosso olhar verdadeiramente para Deus. Não é só no tratamento à distância. O tratamento à distância, é claro, é um tesouro que a gente recebeu, todos nós juntos, do mundo espiritual, e que nós compartilhamos todas as sextas e domingos com vocês. Mas, independente disso, é a mente e o coração vinculado no bem que nos capacita a sermos melhores a cada dia. A gente tem que falar isso, né? Que justiça seja feita, quando a gente realmente sabe o que a gente quer, tudo se transforma. Agora, é claro, eu entendo a sua pergunta, que é entender como é que a gente pode receber mais do mundo espiritual durante o tratamento espiritual. Na verdade, gente, o que os espíritos amigos nos falam é que o que faz a diferença na hora de a gente receber, digamos, uma benção especial no tratamento, é uma série de situações que vão se juntando, não é um único fator. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, você quer uma coisa, um alívio de um problema que está te incomodando muito, mas o mundo espiritual talvez entenda que te aliviar desse problema só te prejudica. É sério! Imagina que você é uma pessoa egocêntrica, difícil, cabeça dura, e aí a tua doença, apesar de tudo, está te fazendo mais humilde. Você pede ajuda, você está reclamando menos dos seus parentes, você começa a se tornar uma pessoa mais sensível. Já pensou tirar isso de você? Você volta a ser egocêntrico do jeito que era, então, pode ter certeza que não vão tirar, não. Agora, é diferente, você é uma pessoa generosa, bondosa, você já aprendeu o que tinha que aprender com a tua enfermidade, e, de repente, a enfermidade agora já não tem mais necessidade de ficar junto contigo, porque ela produziu a transformação na tua alma que era necessária. Então, a própria lei divina ajusta-se a fim de que você possa ter o alívio necessário, porque você o conquistou. Entende? É relativo. Vamos lá, outra situação. Muitas vezes, nós temos o mérito para poder alcançar um determinado resultado que a gente deseja, um alívio. Não vou nem falar de cura, mas pelo menos um alívio da nossa dor física ou emocional. A gente tem o mérito, nós somos pessoas boas e dedicadas, só que a nossa mente está doente. Nosso estado de espírito ainda está cheio de dúvida. Você, de repente, não tem fé o suficiente. Então, por mais que você seja uma pessoa boa, a sua falta de fé tira a potencialidade da presença do mundo maior do nosso lado. Lembra-se, quando Jesus curava, ele dizia, vai, não tornes a pecar, tua fé te curou? Então, veja que Jesus curava e deixava claros esses dois elementos essenciais, que é o desejo da vida correta, o esforço para a gente não se equivocar, mas também a manifestação da fé. Então, tem pessoas que já têm uma vida correta, mas não têm fé. Então, imagina só, você fortalecendo a pessoa, às vezes, o materialismo. Porque tem muita gente que é materialista e é uma pessoa boa, né? E como tem muitas pessoas que se dizem religiosas e estão longe de serem pessoas boas, né? Infelizmente, se escondem atrás da sua pseudo-religiosidade. Então, é muito importante a gente entender que as enfermidades na vida, elas têm múltiplas funções no nosso cotidiano. E que, para a gente realmente atrair, né, gente, a atenção do mundo espiritual para a gente, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos olhar com muita atenção, muito carinho para o universo que nos rodeia. E a melhor forma de você, sem dúvida alguma, atrair a atenção dos amigos espirituais para você, é se esforçando para ter uma vida honesta, digna, generosa, sendo uma pessoa otimista, não sendo uma pessoa reativa, seja uma pessoa generosa a ponto de agradecer a Deus, mesmo pelas suas dificuldades, obviamente, sem ceder a elas. Sempre buscando melhorar, sempre buscando superar os seus problemas, mas nunca permitindo que seus problemas sejam maiores do que você, tá bom? Final das contas, gente, nunca é uma equação exata, né? Eu sei que, às vezes, a gente procura uma receitinha de bolo, mas nunca é uma equação exata. É sempre um processo mais complexo de análise para que a gente possa realmente determinar o que vai acontecer conosco. Mas acredite, a bondade divina nos conhece muito bem e está ao nosso lado. E se você fizer a sua parte, você não vai deixar de receber, nem que seja, o seu auxílio moral, um alívio, uma energia, um fortalecimento na tua fé para você seguir adiante, vencendo todos os obstáculos ao seu redor, tá bom? Um beijo enorme no teu coração, muita luz e paz. E você já sabe, estamos juntinhos aqui, te espero amanhã no nosso Evangelho no Lar, às 10h30. Até breve, meus amigos, até muito, gente, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho